Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio E hoje, partidinha aqui com esse alemãozinho do Tier 5 Muito bacaninha, inclusive se você quiser pegar esse tanque Ele vai estar na aba dos colecionadores e não mais na linha de árvore tecnológica Meus queridos, desde que eu voltei a jogar, me deparei com esse mapa Cara, vamos falar um pouquinho desse mapa Eu tenho pavor desse mapa, eu acho esse mapa horrível E vou te dizer aqui o porquê Primeiramente, esse lado que meu time está, chega sempre na rio aqui, central, primeiro Ou seja, isso já é uma vantagem absurda Porque se você tem o controle aqui dessa rio, você consegue bater em todo mundo que está do lado de fora Bateu, pegou cover e acabou Partidinha, Tier 5, Titio jogando contra Tier 7 Tá eu, Dudu E nós estamos nessa brincadeira aqui Dudu está de T-34 E eu estou com o PZ-34 Tem aqui um bacanudo, muito bonzinho E tenho gostado bastante dele E Titio botou aí o nome do vídeo como controle de mapa Por que? Porque aqui, nesse mapinha, você controlou o centro aqui Se o time inimigo não fizer o avanço ali Pela linha 1 e 2 ali, que eu chamo a área do arroz Você não vai conseguir fazer muita coisa Porque você tem que dominar a cidade Se você quiser ganhar o game aqui E não for por lá Você vai ter que ganhar a cidade E o time aqui ficou bem Titio vai batendo aqui Como eu estou na partida de Tier 7 Estou usando bastante munição APCR E, cara, por incrível que pareça Wolverine segura tanto tiro APCR, eu acho que Por causa dessas quinas que ele tem, bicho E termina sendo pior você usar APCR do que AAP Mas, ela estava ali miradinha Não sei quem vai aparecer Mas, minha preferência Eu não escondo de ninguém Vou sempre atirar Ou optar pela munição APCR do que a munição AP Por mais que eu gaste bastante Porque é uma munição Que você tem aí bastante velocidade Para sniper ficar sempre mais fácil Cara, essa posiçãozinha aqui É uma outra posição de controle Muito, muito forte nesse mapa, bicho Olha só O time inimigo Fica me vendo aqui Por essa frestinha Então, cara É muito difícil o cara Ficar parado aqui Para ficar marcando nessa posição Olha só Onde é que Titio está Então Você pode sim Pegar bastante gente Desapercebida E é o que Titio sempre tenta fazer Quando está nessa posição Tá aí Chegou mais um aí Se esse derp Me acerta na lateral Ia dar borracha E, meus queridos Apesar de você estar jogando Dois tiros abaixo Você jogar de uma maneira inteligente Arriscando No momento certo Você vai sim Conseguir fazer alguma coisa É lógico que Você não pode ser a ponta da lança Mas Vocês vão perceber aí Logo mais Que Titio vai Usar uma coisinha Que Muita gente não usa Que fica aí No Tunnel Vision Que a gente chama Que é justamente Ficar o que? No Zoom Do modo Sniper Não preste atenção No que está acontecendo ao redor E Essa partida Eu resolvi trazer para vocês Justamente porque Vocês vão ver que tem Basicamente toda hora Logo mais Um monte de canhão Apontado para mim E eu vou botar a cara E bater Seguro Para não levar tiro E vou fazer isso Várias vezes Como que eu vou fazer isso? Cara Uma coisa bacana Que você está fazendo No World Você conseguir colocar Teu inimigo no Crossfire O que é Está no Crossfire? Está batendo De diferentes ângulos No teu inimigo Então muitas vezes Não adianta você ficar No mesmo lugar Que o teu aliado está Porque o canhão Do cara Vai estar olhando Para vocês dois Então se o cara Está de um lado Você está do outro Teu inimigo no meio Isso aí vai complicar Bastante E vai ser justamente O que vai acontecer Aqui Nessa bifurcação E é o que vai acontecer Agora Olha ali O demônio Que eu dei de cara Bicho Aí é problema KV2 Tem esse T-78 E meu medo É claro É esse KV2 Que se me der uma borrachada Meu irmão Estou lascado E Titio Vai aproveitando aqui Por que? Olha quantos tanques Tem ali Tem 5 tanques Se eu não me engano E Eu estou mais ou menos Tranquilo Porque tem um Oni Ali Fazendo esses caras Virarem para lá Então O que eu vou fazer Vou ficar olhando Bastante aqui Na câmera Que vai aparecer Tudo ao redor E Aí sim Vou bater Pegando sempre O último Da linha Você vê aí Primeiro estava o Panther Agora está o KV2 Eu bati no KV2 KV2 estava no reload Fui bater no Panther Tomei o tiro Por que? Porque eu não vi Para que lado O Panther estava virado Agora eu já vejo Que o KV2 Está ali de lateral De torre Então possa atirar nele Então É justamente isso Você tem que fazer É esse negócio Botar o zoom No modo Sniper E tira Bota Tira E olha para onde É que seus inimigos Estão mirando KV2 eu sei Que está no reload Entrei na frente Do tiro da STRV Mas é complicado mesmo Isso aí Às vezes acontece Ainda bem Que tiraram o TK Do jogo Tem gente que reclama Mas muitas vezes Isso aí te salva E vocês vão perceber Que titio está o que? Estou olhando toda hora Eu vejo que o KV2 Está olhando para um lado Vejo que o Panther Está olhando para o lado Eu vi que o KV2 Tinha atirado Mas aí não me lembrava Como é que estava o reload dele Eu falei Não vou botar a cara De novo não Que é problema Enquanto isso A partida Dos pesados ali Já acabou o game Você vê aí Que o VK30 Já vai passando Ali por trás deles E as nossas TDs Estão todas ali No campo de arroz Que titio falou E eu estou aqui ainda Tranquilo A sorte Foi que esse Kroel VK30 Chegando E aí Ele resolveu Tentar Fazer alguma coisa Sendo que a gente tem ali Naquele meio A gente tem o Kroel O Kony E também O T1 E titio está aqui Porque é uma posição Muito Muito Interessante Você vê aí Eu estou com 1700 Não estou botando mais Na minha cara Por quê? Porque eu não estou vendo O KV2 mais explotado Eu vou botar minha cara ali? Não Porque provavelmente Ele vai estar mirando em mim Então É isso que eu falo Vocês tem que Ter noção Onde é que vocês vão botar Uma carinha Principalmente com o KV2 Que está por ali Eu vim pra cá Eu achei Que o time Ia dar uma recuada Enfim Terminou que não voltou Quando eu vi que exportaram o KV2 Eu falei Bom Agora é a hora de olhar Pra onde é que ele está olhando de novo KV2 Olhando pro lado Então Vou fazer o que? Vou aproveitar aí Como o reload do tanque é rapidinho Vou conseguir dar Alguns tirinhos Eu tinha ouvido O disparo do KV2 BUM Então Resolvi ficar aqui Troquei pra gaé Ficar perturbando aqui Dando uns tirinhos No topo da torre dele E já tiro lá na minha cara Porque Daqui que ele Pode dar aquele tirinho De Stalin E me mandar lá Pra China Pra Russia Pra Baixa da Ega Pro Gulag Enfim Você vê aí KV2 Agora Entrou em desespero E Tem o que fazer contra mim Não Você vê aí Tia 5 Bem posicionado Consegue sim Fazer Bastante coisa Não só o Tia 5 Você Sendo o Tia Abaixo E é claro Velho Munição gold Nessas horas Se você não usar Se você não usar Você não faz damage Entendeu Ah O que que Spamando gold Cara É complicado Bicho Se você não atirar Com munição gold E aqui O que que rolou Olhei aqui no mapa Tem o VK30 Tem o P43 E o T78 Que apagou O que que eu fiz A batalha ali O Oni Vai chegar mais pra frente Então eu preferi fazer o que Dar uma olhadinha Pra ver o que estava acontecendo Ao redor do mapa Esse P43 Tinha sido botado Faz tempo É porque eu não Não me lembrei De falar pra vocês E ficou ali Paradão Olha lá que beleza Ó Buf Foi mais um inimigo destruído Resumindo Tranquilão Agora Quem resolveu aparecer T78 Onde é que ele está Vou esperar fechar a mira E Puf Bati de novo Agora O game está começando A se reequilibrar Eles tinham muita vantagem Só que Eles ficaram todos expostos E agora A gente conseguiu Empatar Sendo que Um OI Indo pra cima De um Oni Com 5 9 de HP Você sabe o que que acontece Agora Veio VK30 M4A1 Eu poderia ter ido Pelo meio Poderia Mas aí o que que ia acontecer Eu podia ficar num crossfire Conforme eu falei Se eu tivesse ido pelo meio Eu poderia ter tomado Do VK30 E do M4A1 Apesar de estar de vida cheia Eu podia gastar Todo o meu HP Titio 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 Não conhece muito bem Esse mapa Não quis ir ali por cima Tentei fazer uma graça Aqui Subir Acredito Que um tanque mais rápido Você consiga fazer isso Mas não Nessa velocidade Titio Está com essa criança Aqui E Você vê aí O Oni Está ali Lentão Daqui que ele entra Em combate Complica a vida Tem aí o VK30 Que Estava por 2 tiros E agora Ficou só por 1 tiro Graças a Deus Eu errei esse primeiro Ele não olhou para trás Não olhou o minimapa E Puf Tomou Resumindo Se você tiver paciência Você consegue sim Fazer alguma coisa Não quis ir para cima Desse M4A1 De cara Porque Bicho Uma coisa É você estar com sua partidinha Bonitinha E outra coisa É você resolver Entregar ela A STRV Estava explotando ali O M4 E eu falei Quer saber Eu acho que esse M4 Vai fugir dali Então Eu vou dar a volta Por aqui Dei uma baita De uma volta Não tinha essa necessidade Toda Mas Foi a decisão Que o Titio tomou Enfim Meus queridos Titio está utilizando aqui Este TENKIN É bem pesado Como eu estou jogando Bastante no TIA 5 Eu coloquei O impacto controlado Que você dá um damage Maior E recebe um damage Menor na batida Então meu irmão Chamo Esse TENKIN Aqui A gente apelidou O Dudu Jogando com ele De barroada Por que barroada Porque é um TENKIN Que você não resiste Em bater nos outros Olha o XERMIN Aí XERMIN Vou dar um beijinho nele Ele foi pra trás Mas Titio Mas Titio Não conseguiu matar ele Nesse movimento E olha só A covardia Desse STRV Titio com 5 kills E ficou ali 9 de HP Olha só O que me acontece O MISERAVIL O MISERAVIL Do STRV Roubou Meu Top Gun MISERAVIL Isso aí É muito brabo Enfim Meus queridos Tenha controle Do mapa Que visão De jogo Você vai conseguir Chegar longe Vou deixar o resultado Nos comentários Vou ficando por aqui Um grande abraço Pra vocês E até mais